Meu Deus, o que está acontecendo com o nosso planeta? Vários terremotos, o mar sumindo e agora essas crateras que medem entre 12 e 15 metros de profundidade e 100 metros de diâmetros que se formou repentinamente em um campo claro na cidade de Karapina, na província turca de Konya. O rebaixamento foi detectado pelos habitantes da cidade. Eusuf Guttekin, que mora lá, disse que a cratera foi formada há alguns dias e ele acrescentou que esses sumidouros apareceram repentinamente na área e que os habitantes locais estão assustados com eles. Explicações para o fato ainda não foram estabelecidas. De acordo com uma das versões, o buraco teria se formado quando as águas subterrâneas voltaram, o que poderia causar o afundamento do terreno. Enquanto isso, o diretor do Centro de Pesquisas e Aplicações de Óbic, da Universidade Técnica de Konya, professor Fatla Arik, declarou que os especialistas não podem associar o aparecimento desses fenômenos aos terremotos que ocorreram na Turquia. Em outras palavras, esses buracos não estão relacionados aos grandes terremotos anteriores, nem ao atual terremoto. Talvez estivesse prestes a entrar em colapso e isso poderia ter tido algum efeito, disse Arik. Então é isso pessoal, vários fenômenos estão acontecendo em nosso planeta sem nenhuma explicação. Assim como os terremotos que estão afetando a Turquia, agora apareceu esses grandes buracos que estão assustando os moradores. Isso sem falar no sumiço do mar em várias partes do planeta, inclusive aqui no Brasil, especificamente em Maceió. Então, vamos lá.